O que define uma democracia é a inexistência de privilégios. Toda vez que tem privilégio, você não tem uma democracia. O Brasil é o país que mais tem privilégio. Eu disse aqui outro dia, deu um número, o que acontece? Quantas pessoas têm fórum privilegiado nos Estados Unidos? Zero. Quantas pessoas têm fórum privilegiado na Alemanha? Um. Quantas pessoas têm fórum privilegiado no Brasil? 45 mil. É um absurdo. Esse aqui é o país do privilégio. É o país dos feudos de privilégio. Por que uma categoria tem 60 dias de férias e o outro tem 30? Por que um tem que ser julgado na Suprema Corte e o outro tem que ser na primeira instância? Então, eu sou a favor da abolição de todos os privilégios. Seja privilégio de salário, quinquênio, triênio, tribunal, todo mundo tem é cidadão comum. Então, eu sou a favor desse total fim de privilégio. E esse é um privilégio que precisa acabar, porque é uma vergonha ter 45 mil pessoas, que é julgado de uma forma diferente dos demais 200 milhões de cidadãos que nós temos no Brasil.